Eu sou o Donald Trump. Donald quem? Isso é ilegal. É preciso estar disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Sim? Alô, eu sou o Donald Trump e vim ver o Sr. Khan. Muito obrigado. Donald quem? Roy Khan, muito prazer. Roy Khan? De todos os jornais, o senhor é brutal. Eu me declaro culpado. Roy Khan é corrupto. Já foi indiciado três vezes. Vou te contar um segredinho. As pessoas me contratam porque eu sou um vencedor. Como você vence? A primeira regra é a mais simples. Ataque, ataque, ataque. Será o melhor prédio do país. Do mundo. Do mundo. Será espetacular. Regra dois. Não admita nada. Negue tudo. Sr. Khan, por favor. Por favor. Por favor, Sr. Khan. Regra três. Não importa o que aconteça, reivindique a vitória e nunca admita a derrota. Eu gravo tudo, caso precise. Isso é ilegal. É preciso estar disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Há dois tipos de pessoas. Vencedores e perdedores. Você vai ficar endividado até o pescoço. Eu sei o que estou fazendo. Já se olhou no espelho? Você está feio. Não esqueça. Eu te criei. Temos um belo novo slogan de campanha. Vamos tornar a América grande de novo. Gostei do de novo. Gostei do de novo.